Bom dia pessoal, que saudade de vocês, que energia maravilhosa, que energia de muita luz nessa quarta-feira que está se iniciando, o Doreen está atrasadinho, está atrasado 12 minutos por que atrasado 12 minutos? Porque eu fui colocar o programa no ar e simplesmente o computador pediu para atualizar e não queria entrar o programa de jeito algum, aí eu tive de reiniciar o computador para começar o nosso programa aqui de cada dia. Meu nome é Wagner Dorin, sou terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium, e hoje com o tema, o que é a reforma íntima? E a gente fica aí pensando o que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar, então são muitas coisas que às vezes precisamos mudar a nossa vida, mudar o nosso modo de pensar, é uma reforma que precisamos, íntima, dentro de nós. E lembrando a vocês todos, que na sexta-feira é o dia de pergunta, amanhã à noite já começam a deixar no Instagram do Wagner Dorin, as perguntas de vocês que eu vou responder na sexta-feira, o programa é um pouquinho maior, né? Falei com a diretoria da TV Galáctica e a diretoria da TV Galáctica deixou ser um pouco maior o programa de sexta-feira, aí fica bom, né? Às vezes eu viro aqui de ladinho porque de manhã só tem eu aqui na TV Galáctica, né? Que controla tudo, que faz tudo, mas tô feliz de estar aqui com vocês, todo dia de manhã, essa energia maravilhosa e semana que vem vai ter os programas também maravilhosos, que vai ter os programas também do sítio, né? Vou fazer umas gravações lá no sítio para estar aqui junto com vocês, trazendo novidades, trazendo muita paz, trazendo muito amor, ensinando vocês e aprendendo com vocês um pouco de oração, um pouco de simpatias, um pouco o que é a nossa vida. A nossa vida é cheia de altos e baixos, né? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência e a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros circulares no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos, o divino mestre, dentro e fora de si mesmo, dentro e fora de cada um de nós, né? Porque o homem, a mulher é uma reforma íntima, né? A mulher antiga e a mulher nova, a mulher de agora e a mulher de antigamente, as coisas de antigamente e as coisas de hoje. Então, tudo na nossa vida muda. Nós devemos mudar o que sentimos por nós mesmos. Precisamos nos amar, precisamos acreditar que a nossa vida é cheia de altos e baixos, que a nossa vida é só ensinamentos. Eu gostaria de começar essa manhã, que se inicia hoje, com a oração de Salve a Rainha. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança. Esperança nossa, salve a vós, brandamos, degredados de filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E aí, pois, advogada nossa, esse vós, seus olhos de misericórdia, e nos volvei e, depois deste enterro, mostrai-nos Jesus bendito, fruto do nosso ventre, o cremente e piedoso e piedosa. Ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que estejamos e sejamos dignos das promessas de Cristo. Pois cada um de vocês que estão aqui, na TV Galáctica, somos filhos de Deus. Somos filhos do nosso Pai. Bom dia, Adriana Lipe, Su Suave, Helena, 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 Simeri, Andréia Rodrigues. Bom dia, pessoal do Instagram. Luzi Pinel, é que eu estou, deixa eu colocar o óculos, senão eu não vou enxergar também o Instagram. Luzi Pinel, Ana C.C. Ribeiro. Bom dia, pessoal do YouTube, pessoal do YouTube que está junto comigo aí também. Eu peço para vocês agora, vamos compartilhar, vamos ajudar a TV Galáctica, vamos ajudar o canal do Wagner Dorin, vamos ajudar o Instagram do Wagner Dorin. Se inscreve lá, pessoal, marca as pessoas, ajudem ela a conhecer, porque lá eu tenho banhos, eu tenho dicas, eu tenho todos os programas aqui com várias dicas, programas que antes eu não colocava ao vivo assim na TV Galáctica, mas está lá. Vamos voltar aqui. Por que a reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compatívelmente com as aspirações que nos devam a aprimoramentos de nosso espírito. Para que reforma íntima? Para a reforma íntima, o homem, e a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante da vivência evangélica, ou que seja da vivência espiritual, da vivência que você acredita, não importa a religião, não importa a etnia, não importa o que você seja, a sua origem cósmica, urge, infelarmente, o lado dos batalhadores das últimas horas, pelo nosso testemunho, respondendo aos apelos do plano espiritual, integrando-nos na preparação cítricas do terceiro milênio. Aonde fazemos a reforma íntima? Dentro de cada um de nós, dentro da nossa vida, dentro dessa casa que está dentro da nossa casa. Vamos fazer um exercício agora? Nós vamos agora ser bem pequenos, do tamanho de um, vamos dizer, do tamanho de uma bactéria. Essa bactéria, o pessoal fica até com medo, né? Vamos falar assim do tamanho de uma formiguinha. Nós vamos entrar dentro do nosso corpo, vamos chegar até o nosso coração. Dentro do nosso coração tem sete portas. Vamos na primeira porta, aonde é a porta do medo, aonde você tem medo de fazer as coisas, aonde você tem medo de fazer o que tem vontade. Devemos fechar essa porta, trancá-la, porque esse medo não devemos ter. Vamos passar para a próxima porta, que é a porta da felicidade, a porta da alegria. A porta que eu falo para vocês, quando a pessoa liga aqui, e ela liga às vezes preocupada, e eu tenho um tempinho, eu começo a brincar um pouco, começo a fazer ela saber que a gente é amigo aqui, porque a TV Galáctica, nós somos amigos de você. Lógico, nós somos humanos, tem hora que a gente também está com nossos problemas particulares, tem alguma coisa. Então, também temos nossos erros, entendeu? Então, devemos mudar. Essa reforma íntima é muito importante. Vamos para a próxima porta do coração. A terceira porta do coração, você vai sentir amor. Amor, carinho. Essa porta vamos deixar aberta, como a porta da felicidade deixamos, como a porta do medo fechamos. Agora, vamos para a próxima porta, que é a porta das brigas, a porta daquilo que a gente só briga, só briga com as pessoas, não temos nada para ir para frente. Fechamos essa porta, trancamos, bem trancada. Vamos para a próxima porta, a porta de vidas passadas, onde nessas vidas passadas, você se preocupa, fica achando que tudo é porque você passou na vida passada, é porque tudo que está acontecendo hoje, é que você está com carma, está com não sei o quê, está com isso, e você está carregando um peso da vida passada, você está vivendo com aquela mulher, está vivendo com aquele homem, está vivendo com aquela pessoa, porque você teve que passar por aqui, você tem um filho que é rebelde, porque você... Vamos fechar essa porta da vida passada, o que tem de ruim da vida passada, mas o que tem de bom, nós já vamos deixar para fora, né? Vamos trancar o ruim lá fora e deixar o bom para nós, para a nossa reforma íntima. A próxima porta é uma porta onde tem uma biblioteca. Cada um de vocês tem seu guardião, tem seu mestre, e vocês vão ver que na porta tem um guardião lá, tomando conta dessa porta da biblioteca. Você não entra dentro dessa porta, você pede, eu quero um livro para a minha vida, para o meu livro arbítrio. O mestre, o guardião, quem está tomando conta da porta vai pegar o livro e vai dar em suas mãos essa porta. Temos um guardião, então não precisamos fechar nem abrir, pois é a nossa porta da sabedoria, porque a biblioteca é a nossa sabedoria. Vamos agora à próxima porta, que é a porta das mágoas. Mágoas, que você tem muita mágoa, muito rancor, muito rancor, muito rancor. Vamos trancar essa porta. Vamos para a próxima porta, que é a porta da gratidão, por ter gratidão por tudo que nós fazemos nessa vida. Vamos deixar essa porta aberta, pois devemos cada manhã agradecer por isso que estamos passando hoje, por essa alegria que estamos passando hoje, especialmente a minha de estar junto de vocês. Primeiramente, dentro de nós mesmo, cujas transformações se refletirão dentro, em todos os campos da nossa existência, no nosso relacionamento com as famílias, com os colegas de trabalho, amigos, inimigos, e ainda nos meios em que colaboramos exterioramente com os serviços ao próximo. Quando fazemos a nossa reforma íntima? No momento, é agora. Não há mais o que esperar. Tempo, passar. Todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer para a nossa reforma íntima, para o nosso íntimo, para nós mesmos. Então, devemos acreditar que a nossa vida é cheia de altos e baixos, onde hoje nós estamos aprendendo um pouquinho do que acontece na nossa vida. Então, não fique triste porque o que está acontecendo. Não fique triste porque o que está se passando na sua vida, pois o que passa na sua vida, nada mais é do que ensinamentos que a vida está te dando. Esses ensinamentos que são muito preciosos para cada um de vocês. Eu vim aqui, pessoal, também falar para vocês os banhos que são importantes, que vêm da minha mestra Doriana Tamburini, que hoje nós temos um programa à noite. Não perca! Às 20 horas, eu e a Doriana Tamburini. À 18 horas, a Cristal Cósmico. Vou estar com uma... Ó! Vou estar aí entrevistando uma pessoa maravilhosa junto com vocês, tá bom? Já vou passar o nome dela para vocês. Durante o dia, você pode tomar banho de Arruda, Alecrim, Guiné, Hortelã, Manjericão e Cravo da Índia. Vou repetir. Durante o dia, Arruda, Alecrim, Guiné, Hortelã, Manjericão e Cravo da Índia. À noite. Veja bem. Observação. Alecrim e Manjericão não devem ser usados à noite. Tá? E nem Arruda também. Para a noite. Vamos lá, pessoal. Camomila, erva doce, cidreira, alfazema, hortelã e cravo da Índia. Para a noite. Camomila, erva doce, erva cidreira, alfazema, hortelã e cravo da Índia. Caso esteja precisando tomar o banho de escaldapé, não tenha as ervas, utilize aquela que você tem no momento, de acordo com o horário correto que vocês vão tomar banho. Então, podemos fazer o escaldapé também, né? Não tem muita coisa aí, pessoal, que realmente nós podemos mudar na nossa vida, podemos mudar a nossa intenção. Deixa eu ver aqui quem está no Facebook. Luquina, Fátima Heloísa, Graziella Marinho, Eliane, Tita. Vamos compartilhar, pessoal. Vamos ajudar aqui o Wagner Dorim. Vamos lá. Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, o meio de mais afetivos, em uma escola de aprendizados, que vocês escolhem cursos, que vocês escolhem aquilo que é a sua... que é aquilo que você acredita, que é aquilo que você acha que vai melhorar a sua vida, porque temos dúvidas. É a hora que devemos procurar ajuda, né? Essa ajuda são ajudas que você pode procurar de terapeutas, você pode procurar de um amigo, você pode procurar de um parente, uma psicóloga, um psiquiatra. Então, você pode procurar ajuda, entendeu? O psiquiatra não é só aquele que vai te passar um remédio, não. Ele vai conversar com você, vai ver realmente como ele pode te ajudar. Tá bom? O plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimentos. Transpormos as nossas barreiras, dai-nos em diante o trabalho contínuo, ao modo de prosseguirmos, porém, com mais entusiasmo e maior disposição. Mas também até sozinhos podemos fazer nossa reforma íntima, desde que nós empenhamos com o Africo e de novo, e vivendo corretamente com ensinamentos que você acredita. de Jesus, de Deus, das suas entinias, da sua religião, daquilo que você acredita. Mas tem que olhar dentro de você, o que combina com você, o que é bom pra você. Essa reforma íntima começa tudo dentro de você. Você fala assim, nossa, a minha casa, eu estou precisando pintar a sala, porque é onde eu recebo todo mundo. Então, vamos fazer uma reforma íntima naquelas brigas que você tem, naquele cara feia quando chega alguém dentro da sua casa, e você, de repente, um amigo do seu filho, uma amiga da sua esposa, um amigo do seu marido, então vamos fazer uma reforma íntima na nossa sala. Ah, vamos reformar o banheiro, porque o banheiro é um cheiro forte, não tem a ducha do jeito que eu quero. Então vamos fazer uma reforma íntima em nós também, das palavras que saem da nossa boca, da energia que sai da nossa boca. Então, devemos cuidar também, porque muitas vezes sai muita coisa que magoa as pessoas e que as palavras, além de cheirar, ela dói nos ouvidos. Vamos fazer uma reforma íntima dentro do nosso quarto, aonde nós dormimos, vamos escolher o que assistimos antes de dormir, o que lemos antes de dormir, e o que acordamos também, e vemos quando acordamos, que é nosso marido, nossa esposa, olhamos o sol, que é nosso companheiro, nossos filhos, aquele dia que você abriu os olhos, essa é uma reforma íntima maravilhosa, que seja trocar a sua cama, trocar o jeito de você pensar, porque você força a sua mente a pensar coisas negativas, quando você assiste um filme pesado, uma novela pesada, alguma coisa antes de dormir, então faça uma reforma íntima dentro do seu quarto. Vamos fazer uma reforma íntima na cozinha? Qual é a reforma íntima na cozinha? Você começa, vou trocar azulejo, vou trocar esse fogão, vou trocar essa geladeira, vamos trocar, então vamos trocar também o nosso modo de se alimentar, vamos trocar o nosso jeito de beber, vamos trocar o nosso jeito de olhar as coisas, nossa, eu estou vendo essa comida maravilhosa, então eu vou comer, 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 e você fala, mas por que eu estou engordando? Gente, a culpa é sua! Isso é um remedinho pequenininho que chama vergonha na cara, vergonha na cara por você comer bastante, e depois ficar reclamando, ai, eu estou gordo, eu estou gorda, ai, está doendo aqui, está doendo ali, e começa a culpar todo mundo pelo que está acontecendo com você, sendo que você mesmo precisa fazer uma reforma íntima dentro de você. Mas, eu só brigo com meu marido, eu só brigo com a minha esposa, eu só brigo com os meus filhos. Gente, vamos começar a fazer uma reunião, uma semana, se conseguir, né, porque a maioria agora faz a reunião pelo WhatsApp, é grupo de WhatsApp, né, mas vamos começar, que o WhatsApp acho que vai ter mais coragem, filho, meu marido, minha esposa, fala dez, fala cinco coisas que você gosta de mim, cinco coisas que você não gosta, na primeira vai doer bastante, ah, eu não gosto que você me chame disso, que me chame de preguiçoso, eu não gosto que você fale que eu não tenho coragem de fazer as coisas, não gosto que você fale que eu tenho uma vontade de fazer as coisas, eu não gosto que você não faça os deveres de casa, eu não gosto que você mige fora da privada, não custa você secar o banheiro quando sai, não custa você acordar sem me levantar quando você acorda mais cedo, então, você vai se reunir com a sua família, que vai ser uma espécie de grupo assim, aí você pega o celular, não, pessoal, vamos, cinco minutinhos para a pizza agora, antes da pizza vamos conversar, olha fulano, custa você não mijar fora, custa você fechar a porta do banheiro, custa você acordar mais silencioso, custa você melhorar na escola, custa a gente economizar, gastar menos em coisas que não é necessário dentro da nossa casa, então, você começa a falar as coisas que você não gosta do seu marido, da sua esposa, ou do seu filho, o seu filho começa a falar o que não gosta dos pais, e você começa a ver uma harmonia dentro de casa, no primeiro dia, no segundo dia, aquela, nossa, todo mundo vai descascar, mas depois você começa a se melhorar sozinho, isso é uma reforma íntima dentro de você, ah, eu não consigo namorado, não consigo namorada, o que está acontecendo comigo? O que você faz? Você leva para dentro do seu namoro, leva para dentro da sua casa, aquele namorado, aquela namorada que te traiu lá atrás, aquele, sabe, aquele, coisa que já aconteceu, gente, vamos viver o hoje, se você ficar vibrando dentro de você, da sua reforma íntima, que aquela pessoa, que as próximas pessoas que você conseguir, não vai ter que te trair, não vai ter que melhorar, vai depender dentro de você, começa a confiar em você, a confiança é em você, você tem que confiar em você, eu sou lindo, eu sou linda, eu sou inteligente, eu vou poder ajudar meu filho a melhorar na escola, como meu filho pode me ajudar, porque eu quero voltar a estudar, eu posso pedir para o meu filho, posso pedir para a minha enteada, posso pedir para a minha mulher me ensinar, porque muitas coisas eu aprendo com a minha família, muitas coisas eu aprendo com o estranho, entendeu? Então, muita coisa você aprende, até no YouTube, você aprende na TV Galáctica, ufologia, espiritualidade, com a mesa dos arcturianos, com a mesa cósmica cigana, com esses apresentadores maravilhosos, Michele Gil, Dona Vilma Amazone, Cíntia Rojas, Karen Rodrigues, Wagner Dorin, que sou eu, Cris de Pascual, o Ariel, então, você vai aprender várias coisas com eles, inclusive, esse final de semana, gente, eu vou estar lá no Devalai, é eu e a Karen, no espaço Devalai, lá com o Maurício, com a Priscila, vamos dar uma palestra lá, nesse final de semana, depois eu deixo no descritivo os endereços, tá bom? Então, muita coisa, depende de vocês mudarem, mudem, o seu jeito de pensar, mude o seu jeito, gente, gente, o que custa fechar a tampa do banheiro, o que custa fechar a porta do banheiro, o que custa você sair devagar para não acordar a sua esposa, nem todo mundo tem o colchão que não balança, o que custa você que sai primeiro antes da mulher deixar o cafezinho pronto, o que custa você dar um cafezinho para o seu marido, para a sua esposa, mude o seu jeito, gente, quem dá carinho, recebe carinho, é a reforma íntima, começa dentro de você, não tem outro lugar, que vai melhorar, a todo cara que eu arrumo, ele parece que não me assume, toda mulher que eu arrumo, ela não me assume, mas você se assume, você consegue se assumir, você consegue cuidar de você, tem pessoas que não sabem nem, ir até a cozinha pegar um café, a culpa é de nós pais, de nós mães, que quando é pequeno a gente dá tudo na boca, aí ele vai para a casa da... ele se casa, não sabe fazer um café, não sabe fazer nada, mas lógico, podemos fazer essa reforma íntima dentro de nós mesmos, e aprendemos a cozinhar, podemos aprender a melhorar a nossa vida, a nossa vida é cheia de altos e baixos, a nossa vida é uma vida cheia de luz, cheia de esperança, cheia de alegria, essa alegria que está aqui, dentro de nós, vamos mudar quem nós somos, vamos mudar a nossa frequência, gente, a mudança está aí, perto de vocês, o que custa, vocês falam, ah, eu pego o resfriado, eu pego isso, eu pego aquilo, gente, não custa você, chegar nos lugares, dar as mãos, e vocês, chegar nos lugares, automaticamente, e se bloquear, eu estou entrando aqui, dá licença onde eu estou entrando, pede licença, o que custa vocês, antes de sair, meditar, orar, rezar, decretar, antes de sair de casa, mude o seu jeito, faça uma reforma íntima dentro de vocês, eu acredito tanto em vocês, eu acredito muito, a carta do dia hoje, é o sol, o sol brilha para vocês, o mesmo sol que brilha, é o sol que pode te queimar, então, nada demais é bom, tá, nada demais é bom, não sufoque a pessoa que está do seu lado, não sufoque seu filho, exigindo muita coisa, sem saber o que eles estão necessitando, não sufoque sua esposa, não sufoque seu marido, seus amigos, seus familiares, comece a ver, o que eles estão necessitando, comece a ver o que você está necessitando, porque o que você dá, você recebe, hoje, é a lei, eu dou por aqui, e recebo por aqui, se você dá o mal, você recebe o mal, e para você, olha, amanhã vai ser um programa especial também, 20 coisas, como você está a saber, se você tem magia, se você está sendo atacado, se você está sendo obsidiado, se tem obsessores, amanhã, programa especial, do Wagner Dorin, às 7 da manhã, se atrasar um pouquinho, é algum imprevisto, mas, não procure imprevisto, porque não vai ter imprevisto, eu vou acordar mais cedo ainda, vou testar os equipamentos mais cedo ainda, porque aqui, o Espaço Galáctica, a TV Galáctica, está dando uma reformada, pessoal, para melhorar o atendimento para vocês, para melhorar essa energia maravilhosa com vocês, atendimento com a Karen Rodrigues, com o Wagner Dorin, aqui no Espaço Galáctica, um lugar onde você tem cursos, um lugar onde você pode ter meditação, um lugar que futuramente vai ter a dança, porque a dança, ela precisa entrar na sua reforma íntima, eu acredito muito em você, e acreditando em vocês, que eu tiro a carta dos caminhos, os caminhos estão abertos, os caminhos estão abertos dentro de você, aonde eu vou tirar a carta do coração, aprenda a dizer sim para você uma vez, sim para você duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, na décima primeira, talvez, e aí você pense direitinho, antes de dizer sim para todo mundo, não importa a sua religião, não importa se você é espírita, não importa o que você seja, mas não seja trouxa de ninguém, primeiro você, primeiro é você, você é uma pessoa muito importante, você é uma pessoa que está ensinando as pessoas, e está aprendendo com os seus erros, mas ao mesmo tempo você aprende, que o que você passou lá atrás, foi um ensinamento, então deixa para trás o que ficou para trás, você já aprendeu, mas não precisa carregar a bagagem dos outros nas suas costas, tá bom? Não precisa carregar, carregue o que você aguenta carregar, carregue as suas coisas em primeiro lugar, depois você carrega as coisas da pessoa, faça as coisas para você, em primeiro lugar para você ficar bem, que você estando bem, você vai deixar a sua família bem, você vai deixar seus filhos bem, seu marido bem, sua esposa bem, seus amigos bem, você precisa estar bem, um terapeuta, um médico, ou seja o que for que você é, um motorista, uma pessoa que trabalha por dia, um cozinheiro, ele tem que estar bem, porque o tempero que ele vai colocar ali, se ele não está bem, ele vai colocar mais sal, se ele não está bem, ele vai colocar mais pimenta, o médico pode errar uma veia sua, um terapeuta, ele pode errar no que ele vai falar para você, um tarólogo, que ele está jogando, entendeu? Ele pode errar, porque ele tem que estar bem, porque ele vai entrar em conexão com o seu espiritual, o médico vai entrar na energia que você está, vai fazer certo, o motorista vai parar no ponto certo, o metrô vai vir mais vazio para você, mas você precisa muito de vocês, vocês fazerem uma reforma íntima, vocês aceitarem quem você é, você realmente enxergar quem você é, quando você responder uma coisa e sentir que você fez errado, olha dentro de você, o que eu fiz de errado? então, mude, mude seu jeito de pensar, Deus está dentro de cada um de vocês, beijo no coração do Wagner Dorin, e amanhã, não percam, programa especial, se você quer saber, se tem magia, se você quer saber, se tem uma amarração, se você quer saber, o que você está sentindo hoje, se tem alguma coisa a ver, com o espiritismo, se você quer saber, se tem alguma coisa a ver, o que você está passando hoje, amanhã, não perca o programa 7 da manhã, do Wagner Dorin, encerrando esse programa, com aquela oração, que Deus nos ensinou, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tenha ofendido, não nos deixei, Pai, caímos em tentação, mas livrai-o do mal, amém. Hoje, pessoal, às 18 horas, com vocês, o programa, Cristal Cósmico, com Wagner Dorin, depois do programa, Cristal Cósmico, Opa, peraí que eu vou falar o nome, de quem vai estar comigo, hoje à noite, pessoal, hoje, eu vou estar com a Maria, Elias, Santarém, terapeuta, vou estar entrevistando ela, depois, Vilma Amazone, depois, Cris de Pascoal, depois, Wagner Dorin, com a minha mestra, no programa, Harmonia Cósmica, eu sou um convidado, da Doriana Tamborini, vai estar com você, nesta quarta-feira, às 20 horas, tchau, pessoal, muito obrigado, por deixar eu entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida, comece a fazer a reforma íntima dentro de você, eu respeito todas as etnias, eu respeito todas as religiões, beijo no coração, do Wagner Dorin, tchau, pessoal.